jogada de mestre o presidente Donald Trump ele faz o inesperado você não tem ideia do que o presidente Donald Trump fez no dia de ontem você sabe que o Biden ele falou na televisão que os seguidores do presidente Donald Trump eles são um lixo e aí o presidente reagiu de forma cara, inacreditável e eu preciso mostrar pra vocês essa campanha eleitoral do presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos ela tá mostrando muitas coisas muitas estratégias inacreditáveis do presidente Donald Trump pra fazer de tudo pra ganhar essa eleição e tentar salvar os Estados Unidos e o mundo galera, eu sou o Fábio se você não deu o seu joinha dê o seu joinha compartilhe com seus amigos vamos alcançar o maior número de pessoas possível e vou explicar pra você o que foi essa jogada de mestre do presidente Donald Trump que tá deixando todo mundo maluco tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil se você gostar do nosso conteúdo você pode vir aqui e dar um valeu ali tem um botãozinho ali pra dar um valeu e eu vou responder todas as pessoas que derem um valeu nesse nosso vídeo então vamos lá sem muito lero lero lá atrás mais ou menos umas duas semanas talvez um pouquinho mais a Kamala Redwish fez uma campanha e ela disse que ela trabalhou no McDonald's McDonald's um dia depois o presidente Donald Trump aparece no McDonald's servindo comida às pessoas do McDonald's e até mesmo a brasileira lembra? a brasileira apareceu e falou por favor presidente Donald Trump não deixe que os Estados Unidos virem um Brasil aí os jornalistas brasileiros ficaram peda a vida você lembra isso? mas você vê olha a jogada o presidente Donald Trump ele faz esse negócio de distribuir hambúrguer no McDonald's e o mundo todo fala do presidente Donald Trump essa semana o presidente Donald Trump ele foi para Nova York e ele fez ali um comício naquele New York Gardens eu acho que é esse que é o nome e fizeram um comício ali naquele lugar muito conhecido talvez um dos lugares mais famosos Square Garden um dos lugares mais famosos daqui da Califórnia amém da Califórnia de Nova York eu estou na Califórnia então ele fez aliás como é que é o nome do negócio mesmo eu esqueci o nome do negócio é Times Square Garden é o nome desse aí peraí eu acho que é Times Square eu acho que é Times Square Garden a Madison Square Garden Madison eu tá bom Madison Square Garden então o presidente Donald Trump fez aquele movimento grande no Madison Square Garden então é um dos lugares mais famosos dos Estados Unidos aí você fala assim mas pra que o presidente Donald Trump tá fazendo um comício em Nova York a gente sabe que em Nova York ele não vai ganhar pode ser que ele não vai ganhar em Nova York mas se ele fizer um comício em Nova York o mundo todo fala então a estratégia do presidente Donald Trump é uma estratégia cara inacreditável como essa equipe do presidente Donald Trump quando a gente fala de de marketing eles são gênios é jogada de mestre em cima jogada de mestre pra ganhar uma eleição que tá muito difícil e ontem ele fez mais uma porque o o o presidente lá deixa eu ver se a gente consegue botar aqui pra você ver o o presidente lá que no o Biden o Biden falou isso aqui vamos ver se eu encontro aqui a falar do Biden o Biden falou isso aqui deixa eu ver se eu consigo botar aqui pra você ver galera dá o joinha compartilha com seus amigos vamos alcançar o maior nome de pessoas possível eu mostrei pra vocês na nossa live lembrando a você que todos os dias às quatro horas nós temos uma live que falamos sobre a política nos Estados Unidos olha o Biden falou isso aqui eu fiz uma tradução o rico onde estou no meu estado natal de Delaware são pessoas boas decentes e honoráveis o único lixo que vejo flutuando por aí são seus apoiadores a única sujeira que vejo flutuando por aí são seus apoiadores a única sujeira que vejo flutuando por aí são seus apoiadores então o Biden o que aconteceu foi o seguinte o presidente Donald Trump levou pro Madison Square Garden levou um comediante esse comediante fez umas comédias a grande mídia induziu o povo a dizer que ele estava sendo genofóbico que ele estava fazendo isso fazendo aquilo e atacando as pessoas atacando os porto-riquens e chamou eles de lixo foi o que a mídia toda falou e a mídia toda falava isso é um absurdo ai que absurdo como pode uma pessoa falar isso e olha que não foi o Trump foi um comediante e olha que não falou nada disso mas eles inventaram mas o mais engraçado é que eles falaram tudo isso e um dia depois o Biden foi em resposta disso aqui em Delaware onde eu moro os porto-oriquens não são são pessoas boas lixo são as pessoas que seguem você ou seja os conservadores são lixos os conservadores ai a mídia vê o Biden falando que os conservadores são lixos a mídia não fala nada a mídia não vai a mídia falando olha o Biden errou o Biden deu mole mas ninguém atacou o Biden simplesmente falou que ele errou ai tem alguém na mídia na sereia até dizendo que não ele não falou isso não falou isso porque o Biden é meio gago ele quis dizer outra coisa quer dizer o super 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 passa pano só que todo mundo discutindo isso isso aqui deu mais uma repercussão muito maior do que o que o comediante falou todo mundo começou a falar sobre isso e ai o presidente Donald Trump que é um gênio faz a jogada de mestre olha isso aqui pessoal olha isso aqui olha o que o Trump fez o Trump ele arrumou um caminhão de lixo botou o nome Trump e foi dirigir um caminhão de lixo olha só isso aqui vou tirar o som porque tem problema no som vamos lá olha isso o caminhão aqui ele fala aqui ele fala que ele vai dirigir o caminhão de lixo basicamente isso ele sai do avião dele bota aquela roupa ali que o pessoal usa quando está dirigindo um caminhão de lixo e vai olha só que coisa ele fala sobre a situação olha isso aí chega o caminhão de lixo olha aí o presidente Donald Trump descendo ai ele ai meu Deus do céu cara esse homem é um gênio cara ai olha ai ai rapaz ai o mais engraçado se você ver aqui aqui ó aqui ó aqui tá escrito aqui na CNN ó Trump ele ele responde perguntas em Green Bay Wisconsin quer dizer a mídia própria CNN estava fazendo um programa ao vivo e eles deram aquele break news break news vamos entrar com o presidente Donald Trump agora que ele tá dirigindo um caminhão de lixo ou seja como falou que os conservadores são lixo então o presidente Donald Trump começou a dirigir um caminhão de lixo mostrando pras pessoas que pra que as pessoas não esqueçam de que eles estão sendo chamados de lixo cara olha que gênio cara olha só ai ele continua ai ele fala aqui umas coisas mas é nada demais mostra as fotos olha isso Trump vence America America Great Again quer dizer é inacreditável a a estratégia né a ousadia é do presidente Donald Trump eu vou falar mais sobre isso as quatro horas porque quatro horas da tarde a gente pode a gente tem mais tempo a gente vai entrar mais profundo sobre o que a gente tá falando aqui e aí eu tava vendo uma coisa aqui também interessantíssimo que era o seguinte o seguinte o presidente Donald Trump quer dizer desculpa a Kamala Harris ela fez algo aqui que a gente precisa entender olha só o que aconteceu aqui olha que coisa estranha né olha isso aqui campanha de Harris corta compras de anúncios na Carolina do Norte então todas as matérias aqui ontem elas saíram falando isso aqui ou seja a campanha Harris eles tem aquele budget de campanha aquele dinheiro de campanha tudo quanto é lugar só que da Carolina do Norte eles tiraram o dinheiro da campanha cancelaram as campanhas eu pergunto pra você por que você acha que ela cancelou os comerciais na Carolina do Norte o que faria uma pessoa cancelar cancelar os comerciais políticos propagandas políticos em um estado bom se você botou porque ela acredita que já perdeu naquele estado você está coberto de razão não tem nenhum motivo pelo qual você continua colocando dinheiro em propagandas em um estado que você sabe que já perdeu então se eu sei que eu perdi Ilianóis eu sou um republicano eu não vou fazer propaganda em Ilianóis pra que jogar dinheiro pro lixo se eu já perdi e vocês sabem que nos Estados Unidos é o voto popular do estado de cada estado é o que conta então se a maioria do estado ele ele vai votar pra Kamala Harris de qualquer jeito e eu já perdi pra que eu vou fazer propaganda nesses estados lembrando a você sei que nos Estados Unidos você não compra o voto de toda a população pra ver quem tem mais voto popular não é isso então não faz diferença nenhuma então essa negócio aqui de dizer que a campanha da Harris tirou dinheiro de anúncio é certamente uma confissão aí tá confessando que ela tá derrotada na Carolina do Norte que ela perdeu ela entregou o ouro ou seja na Carolina do Norte então mais ou menos é isso que a gente consegue analisar depois de ver isso que tá acontecendo aí você pra matar aqui não é somente eu falando até mesmo mostrei pras pessoas ontem quem? o Guga aquele cara que é um um analista de meio de meia tigela aqueles analistas que não fazem nenhuma análise olha o que ele falou aqui bola fora que o Pontual relatou agora do Joe Biden de chamar os apoiadores do Trump de lixo totalmente desnecessário que ofusca o comício bem sucedido da Kamala Harris em Washington completamente desnecessário e ele é o presidente dos Estados Unidos ele não é um comediante o assunto já tá dominando as redes sociais a Fox News que é um canal simpático ao Trump dando um amplo destaque pra isso era totalmente desnecessário a campanha do Trump tava ali se afundando na questão de um comediante ter chamado os porto-riquenhos comediante trumpista no comício do Trump te chamaram primeiro pessoal que a campanha não tava afundando nada mas uma mentira dos mentirosos da Globo não tava afundando o cara era um comediante não falou nada de que os porto-riquenhos são lixo mas eles botaram na cabeça que foi isso espalharam pra todo lugar e aí o Biden vai e chama aí sim os conservadores de lixo e chamando os conservadores de lixo foi aquela jogada do presidente do Trump foi pro caminhão de lixo e falou isso então cara é sensacional aí você vê o Guga todo revoltado da vida porque esse Guga aí é o idiota que disse que se o Biden ganhasse as eleições tudo ia ser uma maravilha o mundo ia ficar maravilhoso esse foi o imbecil que falou isso quer dizer esse é o nível de um cara que deve fazer muito dinheiro na Globo pra falar esse bando de asneira esse monte de asneira que ele fala todo dia então inacreditável eu acho que o presidente Donald Trump tá indo muito bem nós estamos agora pouquíssimos dias pra eleição lembrando a você que na terça-feira nós estaremos ao vivo pra contagem eleitoral então esteja conosco e hoje às 15 horas vamos fazer live e às 16 horas também fazemos live tá bom então Deus abençoe todos vocês tem um dia maravilhoso tomara que Trump ganhe essas eleições porque também vai ajudar muito essa situação do nosso querido Brasil tchau tchau um abraço